Um grupo de hip hop de Tenhaen fez as malas e seguiu viagem para representar a região em um campeonato internacional em Las Vegas. A apresentação é amanhã, nós acompanhamos a preparação da turma e molejo não falta para o grupo encantar o pessoal nos Estados Unidos. A Casa da Música de Tenhaen serviu de palco para o grupo acertar os últimos detalhes da coreografia. A gente vai dançar uma coreografia freestyle de dois minutos, tendo vários estilos de dança, como pop, lock, break, um pouco mais de freestyle e com um pouco de criatividade que estão pedindo. Tudo pensado e ensaiado para não ter falhas. O grupo trabalhou duro para concorrer ao título do Festival Internacional de Hip Hop. Aproximadamente 1.500 dançarinos de 60 países diferentes estão na disputa. É um compromisso muito importante de estar não só representando a nossa Baixada Santista e sim o Brasil. Então o compromisso é super sério, os ensaios estão sendo super rigorosos para suprir as necessidades do festival mundial. Alex e Camila são irmãos, treinam juntos há sete anos e esperam levar para o palco o entrosamento da família. A realização familiar mesmo. Tudo o que nós queríamos com a dança estamos conseguindo agora com essa viagem. Dona Ana é mãe de Renan e fica na torcida por aqui. Ele vai e volta e vai trazer o troféu de lá. Deus quiser. O Action Dance participou de diversos campeonatos e ganhou muitos títulos. A gente tem um título na Argentina de melhor grupo da América Latina. Temos de Curitiba o terceiro melhor do Brasil. Conquistas que dão confiança e esperança de voltar dos Estados Unidos com o troféu mais importante do grupo. Itanhaém é a pedra que canta em tupi. Hoje Itanhaém além de cantar ela dança. Ela já está em Las Vegas dançando. O Brasil! Uma boa sorte para o grupo. E a responsabilidade é grande. Eles vão disputar no berço do hip hop. Exatamente. O Jornal da Tribuna fica por aqui. Uma ótima tarde a todos. Uma boa tarde e até amanhã. Boa tarde para você.